Uma iniciativa que visa auxiliar as mulheres em um processo natural do corpo. O programa Dignidade Menstrual do Governo Federal visa a oferta gratuita de absorventes higiênicos. Dados da Organização das Nações Unidas mostram que no Brasil, uma a cada quatro estudantes falta à escola durante o período menstrual e cerca de 4 milhões sofrem com privação de higiene do ambiente escolar, ou seja, acesso a absorventes, banheiros e sabonetes. O Governo Federal instituiu esse programa Dignidade Menstrual agora no ano de 2024 e ele garante a distribuição de absorventes higiênicos para meninas, mulheres de 10 a 49 anos. E a gente percebe que o intuito do programa é realmente levar a dignidade para essas mulheres que muitas vezes nem têm um absorvente para esse período menstrual e de acordo com alguns dados, muitas meninas acabam faltando da escola, mulheres faltando do trabalho, por não ter essas condições de ter a higiene adequada nesse período e isso dificulta toda a vida da mulher. Então é muito importante a gente ter esse programa hoje para levar um pouquinho mais de dignidade e higiene para essas meninas e mulheres. Os absorventes gratuitos estão disponíveis pelo programa Farmácia Popular e podem ser retirados por pessoas que estejam inscritas no Cadastro Único. Mais de 31 mil estabelecimentos credenciados no Brasil estão aptos para distribuir o item de higiene. Entre os critérios estão ter renda mensal de até R$ 218, ser estudante de baixa renda da rede pública ou estar em situação de rua. A família que se enquadrar, essa menina, essa mulher que se enquadrar nesses critérios vai conseguir ter a distribuição de 49 absorventes a cada dois ciclos. Então em média 56 dias recebe essa distribuição para os dois ciclos menstruais. Se a população que estiver escutando, ouvindo a nossa entrevista, estiver dentro desses critérios, o primeiro passo é ter o Cadastro Único, ter o número do NIS, entrar no meu eSUS digital através do site ou até mesmo do aplicativo. Lá dentro vai ter uma autorização, que aí vai ser tirada nessa autorização impressa ou também até mesmo digital, levar nas farmácias que são credenciadas pela Farmácia Popular, junto com o documento com foto e também o CPF. Uma coisa importante também para ressaltar, as mulheres que também estão dentro do sistema prisional também vão ter essa garantia. Só que aí vai ser distribuído pelo próprio Ministério da Justiça para essas mulheres também. Esse estabelecimento em Andradas é credenciado ao programa da Farmácia Popular. De acordo com a balconista, muita gente ainda desconhecia esse benefício da distribuição gratuita de absorventes. Porém, com a divulgação nas mídias, essa realidade vem mudando. Já aconteceu de paciente vir aqui sem dinheiro para comprar absorvente, que parava de ir para a escola, faltava dia de trabalho, porque não tinha a condição de comprar absorvente, usava às vezes absorvente de pano, mas agora a gente já está conseguindo mudar essa realidade. São marcas mais comuns, comerciais, que a gente costuma comprar mesmo na farmácia, são absorventes de alta qualidade e são absorventes que as pessoas costumam procurar fora da farmácia popular para compra, então são absorventes de boa qualidade. Às vezes que tem a condição de comprar absorvente, sempre a gente pensa que é uma coisa normal, que sempre acontece, mas não, tem bastante gente que tem essa dificuldade, que a gente não pensa que existe isso, mas existe e tem bastante gente que sofre com essa falta de condição de comprar absorvente, que é uma coisa tão necessária.